Uma batalha sangrenta, um soldado foi ferido, e perdendo muito sangue, não podia acordar. E disse ao seu companheiro, venha me matar ligeiro, eu não posso mais entrar. E disse ele, eu não posso, vou pedir o comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, é um destino sozinho, tenho que me encontrar. O sangue está correndo, o sangue está correndo, o sangue está correndo, e a força está acabando, é preciso comprar. O sangue está correndo, e a força está correndo, e a força está correndo, e a força está correndo. O sangue está correndo, e o sangue está correndo, e o sangue está correndo. O sangue está correndo, e o sangue está correndo, e o sangue está correndo. E o sangue está correndo, e o sangue está correndo, e o sangue está correndo. E o sangue está correndo, e o sangue está correndo, e o sangue está correndo. E o sangue está correndo, e o sangue está correndo, e o sangue está correndo. E o sangue está correndo, e o sangue está correndo, e o sangue está correndo. Enviou logo uma caça, ou mandou alguém o que se passa, e o rei lhe respondeu. Oh, soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. O rei do sangue chorando, e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei conta contigo. A mulher está se acabando, pense mais nesta batalha, o rei conta contigo. Quando o soldado fez, a carta que recebeu, de seu glorioso rei. Traz o dano, o seu rei está cheio. Desembanhou a espada, e convidou a torneia. Para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber, o que tinha acontecido, com o soldado ferido. A carta do rei está escrito assim, o rei conta contigo. Soldado ferido, 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 o rei conta contigo.